24 mil reais. Esse foi o valor investido por Mário com a espera de um retorno a médio e longo prazo. O dinheiro foi posto em apostas de jogos de futebol com a intermediação de um homem, conhecido como trader. Depois de dois meses de pagamentos, o dinheiro na conta não foi mais visto. Custei a entrar. Confesso que procurei saber, conhecer. Aí os amigos iam recebendo, me mandando print, dizendo que é uma coisa boa, é uma coisa legal. Então isso foi fazendo com que eu fosse ganhando confiança e só em agosto, primeiro investimento nele, entendeu? E recebi o primeiro mês e o segundo mês. Ganhei mais confiança e fiz o segundo investimento. Aí daí quando começou, ele dá as desculpas. Para Valéria, o dinheiro investido foi o que restou após ser demitida do trabalho. A esperança e a confiança de lucrar foi compartilhada com amigos e parentes. Todos entraram no grupo e também foram vítimas. Recebi dois meses e coloquei pessoas que não receberam nada. Amiga minha que entrou com 5 mil reais, trabalhadora, costureira, e não recebeu nenhum centavo. Coloquei ela, chamei ela porque recebi dois meses, ela confiou em mim. Um amigo meu também na rua que eu moro, colocou 4 mil reais e também não recebeu nada. Ficou na esperança de receber e até hoje. Essa tabela disponibilizada aos clientes dá para se ter uma ideia de como funciona o esquema. Numa aplicação de mil reais, o retorno em 12 meses pode ser de mais de 50 mil reais. Esse guarda municipal investiu 12 mil reais. Ficou no prejuízo e espera que o suspeito apareça para reaver o dinheiro. Durou 8 meses. Aí quando veio agora com uma desculpa dizendo que estava ainda rodando o processo, que esperasse que desse paciência. E a paciência esgotou, né? E a gente está aqui hoje. A polícia civil está investigando o caso através do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. Além das pessoas que vieram ao depato e registrar o boletim de ocorrência, a polícia ainda acredita que existam outras vítimas, inclusive em outros estados. Quando eu entrei no negócio, ele adicionava a gente no grupo de WhatsApp. Já tinha o grupo de Jaubuatão 4, foi o que eu entrei. Depois se formou os 5. Um grupo de WhatsApp suporta mais ou menos 200, 200 e poucas pessoas. Daí você já tira quantas pessoas. Depois que ele migrou para o Telegram, que aí unificou São Paulo, Santa Catarina, Maceió, entendeu? Aí foi que a gente viu que tinha bastante pessoas.